Como é que a senhora avaliou essa suspensão da implantação do piso nacional do setor de enfermagem? Recebo com muita tristeza, afinal de contas foi um ato que foi conquistado com muita maestria. A gente vem e lembra o fato quanto a pandemia, que antes, de certa forma, os enfermeiros puderam de forma muito eficaz, pôde enfrentar a pandemia, é uma luta que vem há longos anos, mas aqui a gente também traz a preocupação também referente a todos os profissionais da saúde, que após pleitear o piso salarial dos enfermeiros, a gente viu também que outras profissões da saúde vinham também pleiteando como fisioterapia. A semana passada eu tive a oportunidade também de colocar a minha alegria de ter passado da comissão econômica do Senado em salarial do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E aí já é uma preocupação. Eu acho que é algo que os profissionais de saúde vêm galgando de forma muito justa, porque só sabe quem é da saúde e quem realmente vivencia, principalmente em hospital, após ter passado essa pandemia. Então, espero assim que o STF possa levar verdadeiramente, enxergar a maestria desses profissionais, para que eles possam verdadeiramente retornar o que eles tanto lutaram para conquistar. Então, aqui fica meu repúdio em relação a tudo isso, mas acima de tudo a esperança que tudo possa voltar ao normal e que esses profissionais possam verdadeiramente retornar ao algo que eles conquistaram com tanta luta e tanta bravura.